A paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de reflexão e oração desta manhã e eu quero hoje falar com você sobre um assunto muito importante, mas muito importante mesmo, ele está, eu digo, diretamente ligado a mim e a você nos dias de hoje, extremamente ligado e se você não prestar atenção nisso, você está correndo o risco de perder sempre, todos os dias, a melhor parte e ninguém quer perder a melhor parte, pois é, mas às vezes sem perceber ou de uma forma até inconsciente, a gente tem perdido a melhor parte da nossa vida, do nosso dia, daquilo que Deus tem colocado para cada um de nós. Olha só o que está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 41. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia uma coisa apenas é necessária, Maria, sua irmã, escolheu a boa parte ou a melhor parte e esta não lhe será tirada. Você já leu com certeza esta parábola? Jesus foi à casa de Marta e Maria e ali ele estava, assentado e as irmãs tiveram reações diferentes, as irmãs, cada uma delas fez uma coisa totalmente antagônica à outra, Marta Maria ficou atarefada com as coisas da casa, não sei, de repente fazendo ali o almoço, preparando a refeição, lavando a louça, cuidando da limpeza de um detalhe ou outro, tentando fazer com que o ambiente da casa estivesse, de repente, da melhor forma para Jesus. Maria, por outro lado, estava aos pés de Jesus, diz o texto que ela ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, ao passo que a Marta, como eu disse, estava ocupada com muito serviço. Isso quer dizer uma coisa muito importante para nós nos dias de hoje. hoje, nós vivemos no tempo do ativismo, pode perceber, a gente está numa correria total às 24 horas do dia e com o advento do celular, do WhatsApp, nós estamos envolvidos nesse tipo de situação o tempo todo e a gente não descansa, a gente não para, a gente não senta, a gente não acalma o coração, não acalma a mente, até mesmo dentro das igrejas, há um ativismo de trabalho, pessoas participando de um monte de ministérios, quando você vai para o trabalho também as pessoas trabalham, trabalham, quando você está na casa, ou seja, parece que as pessoas estão o tempo todo agitadas. Sabe o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos perdendo a melhor parte. Pastor, qual é a melhor parte então que Deus não quer que eu perca e que se eu perder, realmente eu estou tendo um grande prejuízo? Deus, eu te digo, a melhor parte é você no seu dia, escolher um tempo, escolher um tempo de qualidade, não é aquele tempo antes de você ir dormir, que você está ali capengando de sono, que você fala, meu Deus, daqui a pouco eu já vou estar, se eu vou começar a ler alguma coisa, eu durmo, se eu vou orar, eu durmo, ou seja, não, eu não sei se é de manhã, eu não sei se é no meio do dia, antes do almoço, após o almoço, eu não sei que hora é, mas nós precisamos nos assentar aos pés de Jesus e ouvir o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Sentar aos pés de Jesus diz respeito a você ter um momento especial de oração no dia, a você ter um momento especial de devocional. Você todas as manhãs me assiste, você todas as manhãs ouve o que eu trago de Deus para o seu coração. A pergunta que eu faço é, você tem aproveitado isso? Você tem gastado um tempinho para fazer uma anotação? Você tem gastado um tempo para transportar todo esse conhecimento que eu tenho trazido a você, você transformá-lo em ações práticas da sua vida? Veja, eu sempre falo aqui de manhã, vai lá meu irmão, compartilhe com esse, com aquele. Nem mesmo isso a maioria das pessoas fazem. Eu sei que muitos fazem, mas esses muitos ainda são uma minoria diante da totalidade. Quem dera, e o desejo do meu coração é, que a minha mensagem, que é uma mensagem dada pelo Espírito de Deus, que é inspirada por Ele, chegasse ao seu coração e você então se assentasse, como se assentasse aos pés de Jesus, ouvisse, colocasse em prática na sua vida, e você então certamente teria um resultado extraordinário e você verificaria na prática como isso que nós fazemos todos os dias é extremamente poderoso e tem o poder de alavancar a nossa vida, de resolver situações impossíveis, porque nós estaríamos praticando a palavra do Senhor. Senhor, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, nesta manhã, Deus, que esta minha amiga, que este meu amigo, Senhor, possa agora extrair, ó Deus, o melhor deste devocional, onde nós falamos que a melhor parte, meu Deus, nós não podemos perder. Nós temos, Senhor, que a cada oportunidade, e a gente vive uma periodicidade diária, por assim dizer, esse tempo que nós devemos passar durante o nosso dia, são 24 horas. Senhor, quem dera, a gente separasse 20 minutos, meia hora, para estar aos teus pés. Que diferença isso faria na nossa vida? E eu profetizo, Senhor, que eu verei essa pessoa que está me ouvindo agora, e orando comigo agora, fazendo esse tipo de ação, sentando aos pés de Jesus, todos os dias, e escolhendo a melhor parte, como Maria escolheu. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém.